Até que chegou no colégio militar, ali quando estava segundo ano científico, terceiro, já na época tinha vaga do colégio militar para a MAM. Então, as melhores notas dos colégios militares tinham uma cota de vaga para os melhores alunos dos colégios militares. E aí eu tinha duas opções. Ou eu queria ser, só no extremo, ou eu queria ser piloto de caça da FAB, ou eu queria ser Força do Sérgio do Exército. Para mim, qualquer coisa que não fosse isso era rolha. Então, eu estava nisso. Aí eu fui tirar a carteira de habilitação, que eu tinha repetido um ano. Aí, quando eu estava no terceiro ano, eu fui tirar a carteira de habilitação para dirigir. aí eu descobri que era daltônico. Aí, porra, era um daltonismo branco, mas era daltônico. E aí eu vi que isso daí pode atrapalhar, né? Porque muita gente... Aí fica um bizu, né? Muita gente só pensa em estudar, fazer treinamento para o exame físico, e não se preocupa com o exame médico, entendeu? Então, assim, o exame médico é eliminatório. Para todos os cursos do Exército, para uns mais, outros menos, né? Os cursos de combate todos. O processo começa ali com o exame médico, né? Porque você só vai fazer o exame físico se você passar no exame médico. Então, o pessoal tem que se ligar nisso. E aí eu, por acaso, né? Eu descobri ali que eu tinha uma coisa que podia me dar problema. E aí eu... Bom, digamos assim, eu me preparei para a prova, né? Aí eu fui ver as outras coisas, né? Se eu tinha mais alguma coisa que poderia me eliminar, né? Aí eu descobri uma porrada de coisa, né? Aí eu descobri que eu tinha... Quer dizer, eu já sabia que eu tinha pé chato, né? Mas eu não achava que eu pudesse me eliminar. Porque eu tinha pé chato, porque eu tinha um desjuco, de coluna, que eu tenho hiperlordose, que eu tenho uma porrada de coisa, né? E, assim... Eu, se eu ficar em pé normalmente, sem encaixar, sem colher barriga, eu fico todo torto, né? Aí eu, porra... Fui um ortopedista... Aí ele falou... Cara, olha só. O teu corpo, cara, assim... Ele não é feito para seguir carreira militar, né? Eu disse, porra... Você pode até dar uma enganada lá no exame, entendeu? Você, porra... Força a musculatura da perna, assim, para fora, para o joelho não ficar... Porque eu tenho a minha perna, é perna de tesoura, né? Tipo, ando igual um pato, assim. Aí, porra, você fecha... Porra, porque você vai ter dificuldade para correr, para andar, para não sei o quê, né? Para nadar eu não tinha problema, mas para andar, sim... Eu tenho problema. Eu tenho encurtamento no psoz, né? No músculo aqui da virilha. Aí ele falou... Cara, olha só. Não dá, assim, porra. Você pode até dar uma enganada. Você encaixar, você bota o seu peso na faca do pé, né? Você... Mas, assim, eu nunca tinha sentido porra nenhuma. Eu fazia karate, era faixa preta, nadava e tal, pegava onda bem. Não sentia nada. Aí eu fui... Aí eu falei, ó... Não é certo, não, mas... Aí o negócio da vista... Realmente, o problema... Aquela prova das bolinhas coloridas, né? Aí mostrava um negócio... Mostrava 14, na verdade. Eu via 14 e tinha que falar 26. Aí eu arrumei um livro daquele lá, decorei o livro todo, traz para frente, frente para trás. Aí eu olhava... Número 5, eu tinha que falar 8, né? Eu decorei aquele troço ali. Aí tem gente que me pergunta se é para fazer isso. Eu não sei, pô. Isso foi em 1983 que eu fiz isso, entendeu? Eu não sei se hoje é a mesma prova, assim. Mas, para mim, resolveu. O cara até falou para mim, cara, olha só. Você vai para lá? Então, pô, vai para a Intendência? Ou vai para o MacBell, que é um negócio mais light? Porque, pô, infantaria, tu vai sofrer muito, né? Negócio de marcha com mochila. Ah, não, pode deixar. Vou assim, né? Pode deixar. É, porra nenhuma, né? Porque, assim, eu fui atrás do meu sonho, entendeu? E aí eu entrei, né? E aí eu fui atrás do meu sonho, entendeu? Obrigado.